Olá amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, onde a construção civil é uma arte. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês qual é a altura que você tem que deixar o piso em relação ao contramarco e vou também ensinar para vocês uma técnica de vocês colarem a primeira peça. Estou revestindo aqui um banheiro, está aqui ó, e a peça que eu vou colar é aquela que vocês estão vendo ali ó, ela está deitada ali com esmalte virado para baixo, estou com argamassa esperando, nível a laser já na altura exata que vai ficar a peça, ferramentas que estamos utilizando aqui, um nível de mão, uma ventosa, desempenadeira de aço com 18 milímetros, colher e argamassa AC3, nível a laser, lógico, estou também com uma regunha aqui esperando do meu lado aqui e vocês vão ver como que esse piso ele vai ficar em relação ao contramarco. Pode ser que, desculpa, pode ser que alguém de vocês aí perguntou, mestre, mas o que que significa um contramarco? Um contramarco é uma base de fixação para uma janela, uma base de fixação para uma porta de correr ou uma porta fixa ou de abrir, não importa o modelo. Contramarco é isso daqui ó. Por que que fala contramarco? Antes da porta, antes da estrutura. Então aqui vai uma estrutura que é uma janela de banheiro e o contramarco vai ser a fixação dessa janela. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui, esses alumínios aqui não vai aparecer, vai ficar tampado por uma guarnição. Então o revestimento ele tem que acabar exatamente na altura do contramarco. Então quando você vai assentar esse contramarco você já tem que já ter em mente quanto que vai ficar o seu revestimento após o fundo, que é o reboco. Temos aqui do reboco até nessa altura do contramarco um centímetro e meio, porque o piso tem que acabar exatamente faceando com o contramarco. Um centímetro e meio é o revestimento mais a argamassa. Então está aqui como eu disse para vocês no começo a peça que eu vou colar lá no local e eu vou mostrar para vocês como que eu fixo essa peça e como que eu alinho ela em relação ao contramarco, beleza? Daniel vai pegar aí eu fazendo esse trabalho. Daqui a pouco eu vou voltar conversando mais um pouquinho com vocês sobre o nível que tem que ficar, o plumo que tem que ficar em relação piso e contramarco, beleza? Então bora trabalhar. Bom amigos, estou aqui com a argamassa passada na parede. Passei também na peça que está aqui como eu disse para vocês, deitada com o esmalte para baixo. Aqui, qual que é o truque principal aqui? Eu estou usando colagem dupla, só que na parede eu estou passando a desempenadeira com o dente com o esmagamento de 18 milímetros e na peça eu estou utilizando os dentes menores da desempenadeira. Não é uma colagem queimada, mas também eu não estou usando 18 milímetros nas duas, tanto na parede quanto na peça. Por que? Se não a argamassa fica muito grossa, é desperdício, não há necessidade. Desse jeito aqui cola bem. Então eu vou encostar ela lá e aí eu vou ajustar ela em relação ao contramarco. Bora lá! Então eu vou levantar a peça aqui, vamos usar esse papel aqui para levantar para não colocar a colher pegando no esmalte. Vocês viram aqui que eu enfiei a colher por baixo aqui e levantei usando o papel como uma proteção. Agora, qual que é o truque aqui para vocês acompanharem o contramarco? Simples, uma régua de alumínio, estou utilizando uma régua aqui ó, de um metro e meio, encostou aqui, pega aqui por dentro Daniel, que o pessoal vê. Oi? Sim, isso daqui é a cereja do bolo. Ó, tá vendo? A régua está exatamente acompanhando o contramarco. Agora o porquê do nível. Pega aqui por dentro do nível, Daniel, que o pessoal vê que também está no nível. Quer dizer, desculpa, no plumo. Tá? Ó. Então está no plumo e acompanhando o contramarco. Então quando eu colocar a próxima peça, vai acompanhar exatamente aqui a face do contramarco e vai estar no plumo também. Então é isso daí. Do jeito que foi colado aqui, para tirar essa peça aqui, ela vai estar com uma grande pressão. Tá? Confere o nível, tá vendo? Nível é uma peça inteira. Essa peça aí, ela tem 1,40. por 66 centímetros de largura. Uma peça bastante grande, pegou na parede toda. E agora aqui, vai ser feito o furo do nicho. Na verdade, a brecha aqui do nicho. Esse nicho aqui, eu coloquei ele intencionalmente, pegando uma peça inteira também e vai virar direto o 45 graus sem borda. Tranquilo? Então é isso daí. Mais um truque para vocês que gostam de acabamento. E aproveitando, vamos já com o nosso projeto dos cursos para vocês que querem virar um mestre na construção civil. Um artista na construção civil. Então logo mais cursos do truque de mestre para vocês. Beleza? Certo, Daniel? Então é isso daí. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.